Fala torcedor Ovi Rubro, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Mecão. As categorias de base do América tem um novo coordenador, Josian Bento, que se apresentou nesta quarta-feira, conversou com o grupo e falou com a gente. Confere aí. Eu sou Josian Bento, ex-atleta profissional de futebol, e nós vamos coordenar e também fazer o trabalho na parte tática e técnica dentro de campo, montando a equipe sub-15, sub-17, fazendo com que nós tenhamos um padrão, uma metodologia vai ser aplicada, já conversei com eles, para que a equipe sub-15, sub-17, sub-19 tenha plenas condições, os atletas estejam em condições de atender aquilo que é exigido pelo profissional, para que a gente possa subir atletas para o profissional. Essa é a ideia, esse é o planejamento. Atletas com qualidade e que façam com que, através de um bom trabalho, e eu falo sempre, eu falei agora pouco com eles, só é respeitado quem vence. Não adianta um planejamento, ter ótimo planejamento se não houverem resultados. E o resultado tem que vir, e o jogador do América tem que começar desde cedo, aprender a ser vitorioso, porque o clube é um clube grande. A história fala por si só, e nós vamos retomar essa grandeza, essas conquistas, e vai começar pelo sub-15, sub-17, sub-19. Vou além, o nosso planejamento, nós estamos apresentando também categoria sub-13, sub-11, sub-9, através de escolinhas, para que a gente possa já ir garimpando, filtrando, fazendo captação de atletas, para que a gente possa ter um sub-15 forte, e aí de sequência, profissionalmente, ao sub-17, sub-19, e quando chegar no profissional, ele já está totalmente pronto para se tornar um ídolo, é isso que a gente está buscando, e vamos encontrar, porque aqui é um celeiro de craques, a estrutura, nós temos uma estrutura grandiosa, e é isso que nós vamos tentar fazer. Como eu falei, não existe mágica, eu não vim aqui para enganar, nem para falar conversas que não tem como ser feitas, mas uma coisa eu tenho certeza, torcedor pode aguardar, o América vai ser forte, dentro e fora de campo, e começando pela base. Estamos passando um levantamento sobre despesas e custos, quais são os custos que nós temos, as receitas que nós temos do clube, como é que a gente pode fazer com que um trabalho possa atender o máximo possível de atletas, de onde vai vir esse recurso, porque o profissional, o presidente, tem um valor destinado para a base, mas como nós poderemos captar recursos, e como poderemos executar esses recursos. Então, tudo isso vai ser minuciosamente trabalhado, conversado, o planejamento já está pronto, que é da reestruturação da base do América, um planejamento que já está com o diretor Dario, já está na mão do presidente Eduardo Rocha, do vice-presidente Eliel Tavares, e é um trabalho que nós temos como exemplo um clube como o Fluminense, que é um exemplo em categorias de base, e que a gente vai tentar implantar aqui, e com certeza, eu não tenho dúvidas, com o tempo, todos verão a diferença. Sua América forte, organizado, mas como eu falei, tudo precisa de passar por um processo de tempo, não tem como nós fazermos do dia para a noite, e também fazer com que esses atletas entendam essa metodologia, que é uma metodologia vitoriosa, e a torcida do América pode esperar. Não vou falar em um ano ou dois anos, mas pode ter certeza que vem uma geração de craques aí, que vai dar muitas alegrias para eles. Ele jurou que jamais misturaria bebida e direção. Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto